Música É isso aí Domício, eu e o nosso novo integrante da equipe do Radar, o Giga. Mostra o Giga aqui, Arsene. E aí Giga, tudo bem? Pá, firmeza. Viemos nesse importante ponto turístico, histórico e econômico de Porto Alegre pra ver como está o funcionamento após o dia 6 de julho que deixou parcialmente queimados o segundo andar e o teto do mercado público. E vamos conversar com a galera que trabalha no mercado pra saber como isso refletiu na vida das pessoas. Olha, eu tava em casa e foi quase que eu comecei a chorar. Porque foi horrível. Tava terrível na TV. Inclusive era aniversário do meu pai e a gente tava comemorando lá em casa e apareceu a notícia lá. É, foi meio assustador. Muito ruim mesmo. Ficamos sem trabalhar um bom tempo. 38 dias. E como é que foi o movimento depois aqui no mercado? Ficou, tá bom, bonzinho até. Quase a mesma coisa. Agora tá bom, mano, né? Tá cada vez vindo mais gente. Graças a Deus vão recuperar tudo que perdemos. Quem é que vem no mercado público? Ah, pessoas de vários países, né? Pessoa daqui mesmo, estrangeiro, tudo. Ah, os turistas. Bastante turistas, as vizinhanças, vizinho, né? Qual é a tua cidade? Pós-Iguaçu, Paraná. Pós-Iguaçu, bacana. E tu veio aqui a trabalho ou a passeio? Os dois. A trabalho por causa da exposição e a lazer pra conhecer aqui, ó. Os pontos turísticos de Porto Alegre. O que que tu tá buscando aqui no mercado, cara? Cara, a gente tá conhecendo. Provamos cerveja aqui que eu nunca vi na vida. Até que a cerveja tava boa, sabe? Até bem... O mercado público foi inaugurado em 1869 e já passou por uma enchente em 41 e até 13 incêndios. Em 1912, em 78 e 79. O ano em que foi tombado o patrimônio histórico de Porto Alegre. Nos anos 90, passou por uma restauração onde aumentou seu número de lojas. Hoje o mercado está parcialmente aberto. A parte de baixo já está liberada, sendo que o segundo andar ainda está interditado. Quando é que o mercado vai ser aberto totalmente? Bem, a previsão para a reabertura total, assim como ele estava antes do incêndio, isso deve demorar de 8 a 10 meses. Ao lado da prefeitura, o mercado serve de ponto de encontro e também é testemunha de fatos e manifestações políticas que marcaram história. E também é um importante ponto cultural de Porto Alegre, no qual são desenvolvidas várias atividades artísticas. E tem até uma banda com o nome Mercado Público. Isso aqui tem tudo a ver com a nossa história, com a história pessoal de cada um, com a história universal de cada um, de todo o povo de Porto Alegre. E não só de Porto Alegre, porque todo mundo que vem é um ponto de referência, é um ponto turístico, onde se encontram todas as culturas, todas as classes. E é o que a gente tenta levar pela música que a gente faz. Então tinha tudo a ver, a gente colocou Mercado Público e até hoje está bem bacana. O mercado faz parte da nossa história, com certeza. Começando pelo meu avô, ele trabalhou no Porto aqui, então ele vivia aqui na volta do mercado e tal. Quando eu era PA, a minha mãe me trazia para tomar um sorvete aqui na Banca 40. Então, desde pequeno, ele acaba fazendo... E eu morava longe pra caramba daqui, na periferia, lá na Coab Costa e Silva, 40 minutos de ônibus. Mas mesmo assim, nós viemos aqui pra usufruir do espaço, né? Assim como eu, várias pessoas, acredito, passam por isso, né? Todos os dias. Eu adoro o Mercado Público. Frequento desde os anos 70 e 78 aqui no bar, na lancheria Tempedro, do Heleno Gimenez. O pai dele foi um dos concessionários aqui no mercado, muitos anos. E eu trabalhava com ele aqui. E participávamos juntos do Grupo Tempedro também e tal e coisa. Eu tenho um grande carinho por aqui, por esse local. Aliás, de muitos músicos também terem composto canções aqui, eu vi isso acontecendo no bar do mercado, no bar do Heleno, tem tanta gente boa, o Leonardo. Pá, muita coisa bacana eu já vi acontecendo por aqui. E aqui em cima, onde incendiou, né? Havia também o Clube do Compositor, Clube dos Compositores. É, de saudosa memória também. O mercado sempre foi esse, teve esse nicho, né? A gente vai continuar com isso, se Deus quiser. E aqui no mercado também acontece, todo último sábado do mês, uma batalha de MCs de rap. E, rapaziada, como é que funciona essa batalha de MCs aqui do mercado? A batalha do mercado acontece todo último sábado do mês, às 10 horas da noite, aqui em frente ao mercado público, aqui no largo, aqui. Onde 8 MCs, ou 16 MCs, depende da procura, né? Quantos MCs aparecem, né? Na maioria das vezes são 16 MCs, com 40 segundos para cada um. Direito, né? Inicia rimando, depois tem direito a réplica, né? E se vencer, são dois rounds. Se houver um round e tiver empate, né? Um MC ganhar, e o outro no outro round ganhar, tem o terceiro round. E quem decide é o público. E tem como mandar uma rima falando de radar, falando de mercado público? Vamos embora. Se é assim, se é pra falar, é pra começar aí de radar. Tá o Joka, o Cromado e o Rael aqui no ar. Entendeu como é que é? Tamo junto, é com o P.A. Aqui, só pra mostrar a batalha do mercado e pau. O mercado já queimou, mas aí, graças a Deus, voltou, tá funcionando. Olha só que bondos meu. Vê só, vê só, que agora passa a bola. E assim a gente vai continuando a nossa história. E continuando a nossa história, é a batalha do mercado. E eu conto um improviso junto com o P.A. Que nas antigas eu escutava. Até hoje eu ainda escuto. O mercado pegou fogo, mas graças a Deus não fiquei de luto. Graças a Deus ele reabriu diretamente do sul do Brasil. A batalha do mercado também é minha criu. E é isso daí só pra representar. Na TVE, no ar, Cromado, só tá pra rimar. Então tá pra rimar, nego, Joka, na improvisação. Mandando freestyle agora na televisão. Não tamo famoso, mas eu vou mandando agora o freestyle cabuloso. Hip hop e a cultura na moral. E a gente cola todo último sábado do mês aqui no centro da capital. É desse jeito, nego, Joka, vai mandando a rima, cresce. Hip hop, TVE, a cultura agradece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.